E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fexto, professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as progressões geométricas. No caso, nesse momento, nós veremos alguns exercícios resolvidos. Lembra, a gente sempre faz o estudo de um bloco de fundamentação teórica, depois a gente entra com o bloco de atividades, para garantir que o teu aprendizado está indo no sentido correto, fazendo toda a aplicação da parte teórica que a gente está fazendo o estudo. Outro detalhe, se por acaso você perdeu o comecinho dessa aula, ou até mesmo todo o estudo que nós estamos fazendo, nós já estudamos de sequências, nós já estudamos PA e agora nós estamos finalizando o nosso estudo falando sobre as PG's. Perdeu alguma aula, esqueceu alguma coisinha, está com dúvida? Dá o pause, vai lá no nosso canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias e lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo. E aí você vai ver que nós temos também, né, esse mesmo, essa mesma sequência, bloco de fundamentação teórica e atividades de aplicação, tá bom? Então, como eu disse para você, na nossa aula de hoje nós vamos ver exercícios resolvidos, com base na aula anterior, que na aula anterior nós falamos de quê? Nós falamos de termo geral de PG. Então, você deve, né, estar com esse conhecimento fresquinho, mas se não tiver, não se preocupa, nós vamos relembrar a escrita do termo geral das progressões geométricas e a partir dela, né, nós vamos resolver os exercícios, tá bom? Vamos começar, então? Olha só, na primeira questão o enunciado é o seguinte, determine o décimo termo de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 2 e a razão é 3. Gente, olha só, pelo enunciado que está sendo posto aqui, ele já deu duas informações para nós e está pedindo uma terceira informação. Então, no caso, ele disse que A1 vale 2, ele disse que Q vale 3. Renata, quem é A1, quem é Q, não estou entendendo nada. Olha só, A1 é o primeiro termo para essa PG. O Q é a letrinha que representa a razão para PGs. Você deve recordar que quando eu estiver falando de PA, a razão é representada pela letra R. No caso aqui, nós estamos trabalhando com as PGs. Então, para as PGs, a razão é Q, tá bom? A letra que representa. E a questão foi solicitada que nós determinemos o décimo termo, ou seja, o A10. Vamos relembrar como é que é a escrita para o termo geral. Olha só, então, eu tenho AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Termo geral de PG é escrito dessa forma. Agora, nós vamos fazer as substituições com base no que a questão nos passou. Ele pediu o A10, ele deu o A1 e ele deu também o Q. Renata, e esse N? O N é justamente a ordem desse termo. Então, como ele está falando de décimo termo, no nosso caso, o N vai ser 10. Olha só como ficou. A10 é igual a 2 vezes 3 elevado a 10 menos 1. Fazendo as continhas lá no expoente, 10 menos 1 dá 9. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro desenvolver essa potência, na verdade, dizer o resultado de 3 elevado à nona potência e isso dá 19.683. Esse resultado multiplicado pelo 2, que era o nosso primeiro termo, tá? Nessa PG, ficou com 39.366. Pronto. Décimo termo informado. Agora, apenas vamos lá no gabarito e indicar a resposta correta. No caso, seria a nossa letra D, tá? 39.366. Veja que nesse primeiro exercício, aqui, temos a aplicação direta do termo geral, tá? Então, para que você entenda e fique com isso gravadinho na sua memória, todas as vezes que você estiver trabalhando com PG's, aonde é solicitado algum termo dela, você, para encontrar esse termo, já faz uso do termo geral das PG's. E não esquece, termo geral é dado por AN igual a 1 vezes Q elevado a N-1. Grava isso, anota aí, dá um destaque, tá bom? Para que você não esqueça. Vamos passar agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, o oitavo termo de uma PG é 256 e o quarto termo dessa mesma PG é 16. Calcule seu primeiro termo. Gente, aqui tem as opções, inclusive, tá? Gente, aqui eu faço a seguinte reflexão. Na questão, ele já te deu alguns termos, tá? E tá solicitando, no caso, o primeiro termo. Ora, se eu tenho termos em PG, muito embora aqui, né, tenha sido informado para nós o oitavo e o quarto termos dessa PG, nós podemos considerar para efeito de resolução um pedaço dessa PG e organizar ele de uma outra forma. É exatamente isso que nós vamos fazer para poder descobrir algumas informações dentro dessa PG. Quais informações, Renata? Por exemplo, a razão. Já que os termos estão em PG, essa razão é um valor constante, ou seja, esse valor não se altera. Cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu anterior multiplicado por uma constante Q. Lembra que isso é definição de PG? Então, para esse caso, nós vamos só reajustar, tá? Essa PG, e você vai já entender o porquê que eu tá explicando isso, tá? Olha só, o que a gente vai considerar? Como eu disse para você, nós estamos fazendo um reajuste. Olha como ficou. Nós vamos considerar uma PG agora, tá? Onde o primeiro termo é 16 e o quarto termo é 256. Mas, Renata, a questão disse oitavo e quarto. Como eu disse para você, eu tô só reorganizando essa PG para que facilite, justamente porque a razão, nesse caso, para esses termos em PG, não vai ser alterada, tá bom? Então, isso porque o quarto, do quarto até o oitavo termo, existem justamente quatro termos. Então, o que eu fiz? Eu cortei um pedaço. Já que ele pediu uma informação que a gente ainda não sabe quanto é que vale, esse pedacinho foi cortado, eu peguei o pedaço aonde tem a informação, que era quarto e oitavo, transformei em primeiro e quarto, justamente para descobrir quem? A razão, tá bom? E isso vai ser justamente com esse objetivo, para facilitar justamente a identificação da razão dessa PG. Olha como ficou. Lembra que eu tô sempre trabalhando com o termo geral, e eu sempre vou te mostrar essa fórmula do termo geral para que você não esqueça. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Como eu disse para você, a PG está ajustada, tá? Então, olha como ficou. A8 é igual a 4 vezes Q elevado a 8 menos 4. E isso vai ser 256, que é igual a 16 vezes Q à quarta. Gente, olha só. Esse 16, né, tá multiplicando, ele pode passar dividindo, né? Fazendo essa divisão, no caso nós temos o 256 dividido pelo 16, e isso vai ser igual ao Q elevado a quarta. No caso, nós temos que Q elevado a quarta deu o próprio 16. E para descobrir o Q, né, basta calcular a raiz quarta do 16, que para nós aqui tem como resposta o 2. Olha só. Eu já descobri a razão dessa PG. Razão identificada, no caso, o Q. Como ele pediu aí, né, um termo em específico, nós vamos agora em busca desse termo. Então, para encontrar esse primeiro termo, basta usar a mesma fórmula. Lembra, eu estou sempre usando o termo geral da PG. Só que agora, né, eu vou fazer as substituições de acordo com o que o enunciado nos passou. Então, eu tenho a mesma fórmula, ó, a n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Substituindo agora, para que eu identifique esse primeiro termo, então, eu tenho 256 é igual a 1 vezes 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8 menos 1 é igual a 2 elevado a sétima. E 2 elevado a sétima corresponde ao número 128. Veja que ele está multiplicando, então, ele vai mudar de membro com a operação inversa, que é a divisão. Fazendo essa divisão, eu já descubro o valor, né, do primeiro termo. No caso, o primeiro termo vai ser o 256 dividido pelo 128. E isso tem como resposta para nós também o número 2. Significa dizer que para essa PG, o primeiro termo vale 2. Lembra que nós tínhamos opções? Aqui, no caso, o nosso gabarito é a letra B. Então, para essa PG com essas informações aí, o primeiro termo dela vale 2. Prontinho, finalizamos mais uma questão. Vamos passar para a nossa terceira questão. Na terceira questão, o enunciado é esse aqui. Acompanha comigo, ó. Qual é o 15º termo da PG? E na PG, os termos dela são 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Veja que, analisando essa PG, nós já temos aí, né, bastante informação e está fácil até para a gente descobrir qualquer informação que esteja faltando. Tem uma opção. Qual é a opção? Você continuar escrevendo todos os termos. Só que, veja, ele pediu aqui o 15º. Aqui você tem apenas 4. Então, você, né, seguindo esse raciocínio, você pode ir completando a sequência. Só que você vai escrever aí termos que não foram solicitados. Então, por assim dizer, não é que você vai perder tempo, mas assim, você está desperdiçando, né, informação que com o uso do termo geral seria muito mais simples de você descobrir. E é justamente com esse objetivo que o termo geral foi criado para facilitar e reduzir os seus cálculos, tá bom? Lembra como é que eu escrevo o termo geral de PG? A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. E aí, como ele está pedindo o 15º termo, o meu N vai ser 15. Então, olha só, como eu disse para você, estou fazendo uso do termo geral. Não está errado você completar a sequência. Você só vai escrever termos que não foram informados, não foram pedidos, não foram solicitados, tá bom? Então, o termo geral já está aqui posto, tá? Vamos fazer a substituição. Ah, detalhe, naquela PG, como é que eu vou saber qual é a razão? Porque pelo termo geral tem a razão. Ora, se você viu que a sequência está lá, aposta, os números 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente, para você calcular a razão, você vai pegar dois termos consecutivos. No caso, pega o A2 e o A1, aí você faz a divisão do A2 pelo A1. 2 dividido por 1, o próprio 2. E é o que está sendo dito aqui, tá bom? Então, a razão dessa PG já é 2 e agora sim nós vamos fazer a substituição. Para eu dizer o A15, eu vou fazer 1 vezes 2 elevado a 15 menos 1. Esse 2 elevado a 15 menos 1 dá, ah, está multiplicando por 1, então não vai alterar o resultado, tá? Então, nem foi preciso mais repetir. 2 elevado a 14ª potência e só se você quiser muito desenvolver toda a sequência, mas aqui é suficiente você já desenvolver esta única, tá? Para que não precise colocar todos os termos da PG. Então, independente de você usar o termo geral ou de você completar os termos lá na sequência, o resultado que nós vamos encontrar é o mesmo, tá? No caso, vai ser A15 igual a 16.384. Então, veja, aqui nesse exemplo, nós, né, foi dada uma PG e nós precisávamos dizer um termo em específico, no caso, o 15º termo dessa PG e, né, precisávamos também identificar a razão. Lembra, para que você identifique a razão em uma PG, basta você pegar dois termos consecutivos, no nosso caso, nós usamos o A2 e o A1, mas isso vale para quaisquer dois termos, tá? Isso é importante deixar claro. Então, você faz a divisão entre eles. Sempre, né, o termo maior dividido pelo menor. Renata, maior pelo menor e se a PG for decrescente? Bom, o que eu quero dizer é pela ordem dos termos, não é? O número em si. O num, o termo, por exemplo, aqui, se eu estou pegando A2 e A1, o de maior ordem, né, pela sequência é o A2 e aí ele está sendo dividido por A1. Se você pegar o A5 e o A4, então, o que é que você vai fazer? A5 dividido por A4, tá bom? Então, vamos continuar e agora, né, passaremos para... Ah, faltou só eu marcar o gabarito, já estou avechada aqui. Então, veja, o nosso gabarito aqui, a letra C, 16.384. Agora sim, nós vamos passar para mais uma questão, no caso, é questão de número 4. Acompanha comigo aqui o enunciado, diz o seguinte, considerando a PA de razão 2 e o primeiro termo igual a 2 e a PG que possui mesma razão e mesmo primeiro termo, qual a diferença entre o décimo termo da PG e o décimo termo da PA? Bem aqui, a gente já para e faz aquele comentário. Renata, PA, mas PA nós não já estudamos, já até vimos exercício e finalizamos o estudo? Pois é, gente, vai haver exercícios que você vai precisar, né, trabalhar com ambas as progressões. Veja o caso dessa questão aqui. Aqui eu estou fazendo uso tanto da PA quanto da PG e lembre, cada uma delas tem a sua escrita do termo geral, tá? E é importante deixar isso claro para que você não confunda as coisas, tá bom? Então, vamos começar. Olha só, aqui, né, meu slide já está brincando com minha cara, ele já mostrou tudo de uma vez, mas a gente vai começar mesmo assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as informações da PA. Lembra que ele falou tanto de PA quanto de PG. Lá, né, termo geral da PA, a N igual a A1 vezes, ou desculpa, A1 mais N menos 1 vezes a razão. E aí eu estou fazendo já as substituições, por quê? Porque ele quer o décimo termo tanto da PA quanto da PG, para fazer um cálculo envolvendo essas duas informações, os dois décimos termos, tá? Então, aqui, eu estou identificando o décimo termo inicialmente da PA e o mesmo processo vai ser feito para a PG. Então, ficou A10 é igual a 2 mais N menos 1 vezes 2. No caso, 10 menos 1 dá 9, 9 vezes 2 deu 18 e 18 mais 2, 20. Pronto. Já identificamos aqui o décimo termo da PA. A mesma coisa, como eu disse para você, né, vai ser feito para a PG. Só que o termo geral da PG, lembra, a gente está aí com esse conhecimento fresquinho na nossa memória, tá? A N igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Fazendo as substituições também, né, lembra? O enunciado nos falou que tanto o primeiro termo quanto a razão para ambas era o mesmo. Então, A10 igual a 2 vezes 2 elevado a 10 menos 1. Aqui, né, 10 menos 1 no expoente da 9, 2 vezes 2 elevado a 9, no caso, 2 elevado a 9 dá o 512 e isso vezes 2 deu 1024. 1024. Como ele quer a subtração desses dois décimos termos, então, nós temos 1024 menos o 20 e aqui como resposta o 1004. Pronto. Resposta identificada, tá bom? Nesse caso, né, nós já voltamos aqui, tá? Porque precisamos identificar o nosso gabarito e ele está aqui representado na nossa letra E, 1024. Vamos passar para mais uma questão, tá bom? Na quinta questão, veja que o enunciado é um pouquinho extenso, tá? Então, vamos prestar bastante atenção na leitura. Várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas devem ser empilhadas respeitando a seguinte ordem. Uma tábua na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já existam, desculpa, tá? Na pilha, por exemplo, aqui na primeira pilha é uma tábua, na segunda pilha duas tábuas, na terceira três tábuas e assim sucessivamente, tá? Na terceira pilha são quatro tábuas, tá? Na quarta, oito tábuas. E aqui, a questão, o que ela está pedindo para nós? Determine a quantidade de tábuas empilhadas na décima segunda pilha. Então, nesse caso aqui, né? Veja que nós temos uma PG de razão 2, justamente pela tabelinha que foi posta, tá? E já vamos novamente fazer uso do termo geral. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Ele pediu A12, não foi isso? Então, A12 é igual a 1 vezes 2 elevado a 12 menos 1. No caso, nós temos a nossa resposta, né? Como 2 elevado a 11ª. E quem é 2 elevado a 11ª potência? No caso, vai ser o número 2048. Veja, nesse caso aqui, tá? Nós já podemos dar a nossa resposta, que é, na 12ª pilha, teremos 2048 tábuas. Então, gente, ao longo dos exercícios, você viu que o nosso estudo de PG foi, né? Com base na definição, com base na identificação da razão e também com base na escrita do termo geral. Essa informação, gente, essas três informações que, ao longo das nossas resoluções aqui, ela sempre se repetiu, você tem que ter isso gravado na sua memória, tá bom? Então, definição de PG. Uma PG, né? Uma sequência numérica é caracterizada como PG, quando cada termo, a partir do segundo, vai ser o anterior multiplicado por um número constante. E a razão? Pega dois termos consecutivos e divide. E o termo geral, AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!